Respeito como eu respeito todo mundo, então assim... Ô Marinho, deixa eu perguntar um bagulho aqui que tu tá tranquilo se tu não quiser me responder da maneira mais clara possível também. Mas cara, tem um bagulho que eu acho feião no futebol, no futebol, que é assim, não tô nem falando de nenhum jogador específico, porque isso acontece no mundo inteiro. Pô, por exemplo, vagabundo tá com a bola, pá, tá chegando ali, tá chegando na grande área, e aí o maluco encosta em tu assim, e aí tu cai no chão, e o maluco encostou, irmão. Tu vê assim no replay, tu fica, caralho, o maluco encostou. Mas foi apenas? Ué, não vou... Tá respondido, né? Ah, mas... Ah, mas não... Aí, vamos lá, aí não foi porra nenhuma, não foi porra nenhuma, por exemplo, mas aí a bola foi, acabou indo pro outro lado, pá, não sei o que, e o maluco tá lá, aí ele olha, caralho, aí levanta correndo, vai lá, pô... Ah, mas aí o cara levanta correndo, porque além do treinador também já tá xingando o cara, pro cara levantar logo, por exemplo, no jogo contra o Independiente agora, eu fui subir de cabeça, mano, na hora que eu caí, caiu de mau jeito. Não, quando tá doendo, tá doendo. Não, sim, eu caí de mau jeito, mano, com o ombro, e o cara, mano, argentino, pisou nas minhas costas. Ai. Tá ligado? Então eu fiquei no chão pedindo atendimento, e o árbitro nem aí, mano, o cara nem aí, nem apitou. Hum, e nada, nada, depois que, depois que saiu uma bola lá, passou um minuto. Eu lá no chão, fi, só que daí eu já saí de lá direto pra fora. Tá ligado? O treinador me tirou. Então, tipo assim, mas... Não, mas doendo é um bagulho. Não, sim, mas, exemplo, tem caso, às vezes o cara... Já se jogou feião. É, mas... Não, não, às vezes eu não jogo do caramba. Mas é por isso que agora os caras não dão falta em mim, porque eu apanho pra caramba também, os caras não dão. Não é que às vezes o cara não apanha, mas, exemplo, se eu for botar o pé mole pra tentar ficar, ah, eu quebro a perna. Uma vez eu tomei uma chegada, o cara me deu um carrinho. Se eu botasse a perna firme, tinha quebrado. Eu tinha arrebentado o joelho, porque tem lance que se eu botar aqui e o cara der um carrinho, o joelho faz assim, ó. Pois é, tem até que ter essa noção, né? Se eu botar o pé forte nessa, eu vou me foder. Aí, exemplo, só que tem jogada que dá pra continuar? Dá pra continuar. Às vezes você supervaloriza, valoriza. Mas, exemplo, chega uma hora assim, os caras batem pra caramba, o cara não dá mais nada. Aí, daí eu falo, mano, eu vou ter que jogar em pé, tem que jogar mais em pé, porque eu sei que o cara já não vai dar, mas, às vezes, o cara não dá por birra, tá ligado? Tipo assim, ah, mas o fulano cai, às vezes é falta, o cara não dá por isso, porque cria uma birra, tá ligado? E, tipo assim, aí eu falei, tem que procurar mais jogar em pé. Mas tem hora que os caras também dão porrada, que o cara se fala, ó, pô, o cara também tá fingindo. Aí, você vai ver lá, o cara toma um pisão, o cara toma uma cotovelo lá dando peito, tá ligado? Tem uns que são foda, tem uns que com certeza são foda. Mas eu entendo a estratégia de, pô, você tá na área, o cara chega pra lá meio esquisito ali. Não, mas não é nem na área, às vezes não é na área, às vezes o maluco cai, rola numa pira de porra, vou aqui, eu tô sentindo dor pra caralho, que aí o maluco toma um cartão, tá ligado? Aí rola, eu acho que ficou assim, caramba. Ah, mas aí também, o cara tomou uma porrada lá, aí o cara lá tomou o cartão, aí os caras vêm louco pra tu levantar logo. Pô, mas tu tá ganhando, além de tu tá respirando, porque tu já tá morto em campo, tá ligado? Pô, tu tá ganhando um tempo, pô, tu tá deitado ali e falando assim... Tem várias paradas envolvidas, não é só... Ah, mas, exemplo, ou se o time tá perdendo e tu tá ali no chão, ali, tipo assim, ah, o time tá perdendo, tu vai ficar no chão. Ou tu sai, mano, ou tu levanta logo, tá ligado? Ó, vou levantar logo, porque o time tá perdendo, tá doendo aqui, mas já era, velho, tem que levantar. Vai rolando, vai rolando, foda-se.